Na próxima semana a Brasília completa 50 anos. O Senado realizou hoje uma sessão especial para comemorar o aniversário da capital e lembrar também o dia da morte de Tiradentes. O sonho da capital no centro do país vem desde 1751 com Marquês de Pombal. Mas só foi realizado mais de 200 anos depois do Juscelino Kubitschek, o presidente que construiu uma cidade em pouco mais de quatro anos e inaugurou Brasília em 21 de abril de 1960. Há uma semana do aniversário da capital, uma sessão comemorativa do Senado lembrou os 50 anos de Brasília. Nascida da obstinação e da coragem do presidente Juscelino Kubitschek, da genialidade de Oscar Niemeyer e Lúcia Costa, e da dedicação e firmeza de propósito de Israel Pinheiro, Brasília. É o sonho de Dom Bosco que se transformou em realidade. O que estava por trás era a ideia de mudar a distribuição da demografia brasileira. O que estava por trás era de mudar o local onde o Brasil produzia suas riquezas. Os pioneiros também foram homenageados. Os pioneiros que deixaram suas famílias, suas terras, seus confortos e vieram para cá fazer uma cidade nova em um deserto onde nada havia. Esse é o gesto de heroísmo de pessoas anônimas e o gesto de heroísmo de uma nação inteira que decidiu concentrar recursos, concentrar esforços para realizar um sonho comum. O sonho de ter a capital neste local e ter a descentralização nacional da sua população, da sua economia. O senador Adelmir Santana lamentou a falta de público na sessão comemorativa, segundo ele, causada pela crise política no governo do Distrito Federal. E hoje, ao comemorarmos 50 anos, nessa singela sessão, não temos o apogeu, a grandeza do que essa data representa com a presença dessas figuras que poderiam estar aqui. Mas certamente, marcará em todos nós que aqui estamos, a data de grande significado para Brasília e para todos nós que a amamos. 21 de abril é também um marco na história do país, porque foi o dia em que Tiradentes foi morto. O Alferes participou da Inconfidência Mineira em 1789 e foi o único Inconfidente condenado à morte. Além de comemorar os 50 anos de Brasília, a sessão plenária também homenageou o herói nacional. Nós, mineiros, temos o dia 21 de abril de uma forma muito especial no nosso coração. É o dia que marca o primeiro movimento reconhecido na história nacional que por pouco nos deu a independência do jogo português. A execução do Marte da Independência, que estava ligada a riquezas interiorizadas no século XVIII, serve de inspiração para a capital, cuja missão é levar o desenvolvimento e o crescimento econômico a todo o vasto interior brasileiro. As comemorações do cinquentenário da capital continuaram com o lançamento do livro Brasília 50 anos. A obra reúne imagens da época da construção e fotografias contemporâneas da cidade, que é patrimônio cultural da humanidade. Brasiliense e filha de candangos, a autora Maria Lopes se inspirou na história do pai para retratar a capital. Meu pai veio da Paraíba, como muitos outros nordestinos, realizar o sonho de uma vida nova aqui em Brasília. Ele foi um dos operários que ajudou a construir o Senado Federal. E lançar o meu livro aqui hoje é uma realização pessoal muito grande, muito feliz também.